Foi ao som dos cantores Henrique e Juliano que os fulhões pularam o primeiro dia de carnaval na cidade de Goianésia. É uma noite bem diferente do que a gente está acostumado a fazer durante o ano. Então o repertório é bem variado e a gente muda realmente o andamento das músicas. A gente coloca outras músicas também no nosso repertório. Então é uma oportunidade que a gente tem de cantar músicas de outros artistas também. Músicas que a gente gosta de ouvir quando a gente está em casa, de folga, curtindo. E assim que chegou aqui a gente pegou um trânsito enorme e a gente ficou muito feliz de estar aqui pela primeira vez no carnaval. A gente sabe de tão tradicional que é o carnaval de Goianésia. Então a gente está muito feliz, agradecer pelo carinho de todo mundo que compareceu no nosso show e curtindo a ansiedade de subir, vai dar muita moda boa para a galera. Uma grande estrutura foi montada na Avenida Goiás, a principal da cidade, para receber o público e as atrações. A segurança é um aspecto que a gente olha com muito zelo, porque de nada adiantaria nós fazermos um grande investimento na atração, se não tivéssemos também uma boa organização e principalmente uma excelente segurança. Porque ninguém quer ir para uma festa, quer ir para uma cidade, para correr risco. Então a prefeitura contratou quase 70 seguranças particulares e quase 120 homens da polícia militar que estarão fazendo a segurança da festa. A cidade de Goianésia é um dos destinos mais procurados nessa época do ano. Muito maravilhoso, é uma energia contagiante, é uma cidade que traz uma energia muito boa e um carnaval maravilhoso. Nossa, o beijo é muito bom, muito animado. Está começando o carnaval com o pé direito? Com certeza. Os hotéis da cidade estão lotados. A expectativa é que o comércio movimente cerca de 12 milhões de reais nesses quatro dias de festa. Naturalmente, aqueles comerciantes que já estão estabelecidos com o seu restaurante, com a sua padaria, sua lanchonete, o seu hotel, ele fatura bem nessa época. Mas tem também o aspecto do emprego temporário. É o rapaz que vai vender a cerveja, vai vender o espetinho, vai vender o pastel. São esperadas 25 mil pessoas por noite. Notícia que deixou o dono desse estacionamento bem satisfeito. A expectativa é boa para a cidade. A população é animada, até pelo público de fora, muita gente de fora. Estacionamento é lotado aí. A gente pode ver pelas placas, pelos veículos, porque a maioria dos veículos é tudo de fora. A programação está intensa. Nada de sossego para os foliões. Afinal, é carnaval. É som automotivo pela manhã e show à noite. O que você espera aí do carnaval esses quatro dias? Ser o melhor carnaval desses últimos tempos.